Filipe, conta pra gente quais são os diferenciais da Maria Brasileira. Maravilha! Bom, prazer em falar com todos vocês aí do Portal Sua Franquia. A Maria Brasileira, ela reúne em uma franquia só vários serviços. Por isso que nós somos pioneiros, somos os primeiros a ingressar com esse modelo de multisserviços em uma rede só. Então, o Franquia do Maria Brasileira, ele pode prestar serviços de limpeza, como nas casas, residências, empresas, pós-obra, terceirizações. Também tem toda a parte de cuidados, que é a parte de cuidador de idosos, babá, babysitter, passeador de cães, enfim. É uma série de 15 serviços no nosso portfólio, de alta demanda e que são recorrentes. Hoje, se você faz uma limpeza na tua casa, talvez não amanhã, mas semana que vem, no máximo, sua casa está suja de novo, então precisa de uma recorrência. Então, a parte boa de ter um grande portfólio, um portfólio com uma recorrência bacana, garante aí uma demanda legal pro franqueado. Então, hoje a Maria Brasileira, ela rapidamente, eu falo rapidamente porque nós estamos com seis anos no mercado, já se tornou líder do segmento, tem mais de 200 unidades espalhadas em 24 estados brasileiros. Então, dos diferenciais, eu acho que aquilo que faz o franqueado ganhar dinheiro é o mais importante. Além disso, claro, a Maria Brasileira tem como diferenciais baixos investimentos, não precisa de estoque, não precisa de um ponto comercial caro. E quais são as novidades? Olha, nós vamos oficializar este semestre o novo modelo home office da nossa franquia, porque hoje nós temos 204 unidades no Brasil e todas têm um ponto comercial. A gente, quando chegou com esse pensamento, a gente queria profissionalizar o mercado, então todos os franqueados tinham que ter um ponto comercial, pode ser de rua, pode ser de escritório comercial, mas há um ano a gente está fazendo alguns testes da eficácia de a gente migrar para o modelo home office, onde é muito mais, reduz custos fixos, como aluguel, condomínio, energia, internet e tudo mais. Muitos custos. Muitos custos. E a gente fez um teste com seis unidades durante um ano e o resultado foi muito bom, potencializou os resultados e lucros, porque o foco somos nós na casa do cliente e não o cliente na nossa unidade. Então nós estamos aí com essa grande novidade, que é a inauguração, vamos dizer assim, do modelo home office, onde o investimento do franqueado vai lá para baixo. Para você ter ideia, uma cidade abaixo de 30 mil habitantes, por exemplo, que é até a maioria no Brasil, o Brasil tem muitas cidades pequenas, com menos de 30 mil reais você consegue comprar uma franquia maria brasileira, ter todo o valor para capital de giro e tudo mais. Então são valores reduzidos. E essa é uma grande novidade que a gente imagina que vai dar uma impulsionada ainda maior nos números de unidades das franquias maria brasileiras. Falando então em investimento, por favor, quais são os valores de investimento e os formatos de franquia? Tá. Bom, no modelo atual nós temos cidades, três modelos, né? E mistura-se com o número de população daquela cidade. Então a franquia mais cara que nós temos, que é acima de 100 mil habitantes, o valor da taxa de franquia é 34 mil e 900. Nós temos franquias de 50 a 100 mil habitantes, que o valor fica em torno de 29 mil e 900. E franquia abaixo de 50 mil habitantes, que fica em torno de 24 mil e 900. O investimento total com capital de giro e tudo mais, você pode aumentar em torno de 20 mil reais. Então, hoje com 60 mil, por exemplo, vou arredondar pra cima, com 60 mil você consegue o investimento total pra nossa franquia mais cara, por exemplo, entendeu? Então, como eu disse, são valores menores com o que você vê aí no mercado, porque não precisa de estoque, não precisa de maquinário. Nós somos prestação de serviço, né? Somos aquela mão de obra que vai na casa do cliente, facilitar a vida dele, limpar a casa, a empresa, passar a roupa e tudo mais. Então esses são os formatos. E com o home office, agora vem quebrando tudo isso, vai lá pra baixo custo, porque agora não precisa mais de ponto comercial, não precisa de todos aqueles custos que envolvem um espaço físico. E falando de expansão, qual é a sua prejeção pra 2019? Maravilha! Nós começamos 2018 com 194 unidades. Aliás, começamos 2019 com 194 unidades. A previsão é a gente terminar 2019 com 225 unidades. Então a gente quer um crescimento ali em torno de 16%. Já estamos aí mais da metade da meta batida, então a tendência é fechar em torno de 225 unidades, 230 unidades em dezembro de 2019. Música Música Legenda Adriana Zanotto